Alô galera, que saudade de vocês, hoje eu já estou aqui em Coração de Maria, por esquenta a sojão de Coração de Maria, e já já tem Neu no palco, estamos aqui para mostrar tudo para vocês, vem comigo! É isso aí galera, estou aqui com ele, com o Neu, várias passagens por aqui para o Coração de Maria, mas sempre é como se fosse a primeira, né Neu? Um abraço galera do TV Asas, com certeza, para mim, a gente me sinta em casa aqui, bem recebido, quero mandar um forte abraço ao nosso prefeito, para o Elima, essa praça que está lotada aí, esperando esse show maravilhoso, com certeza a noite promete hoje, tem muita sofrência, muita coisa boa. Conta para a gente, como é que está o São João do Neu? Graças a Deus, semana que vem a gente está lançando nas redes sociais, divulgando a agenda de São João, mas se prepara aí, que está lotada, tem muita coisa boa, e quero aproveitar também a oportunidade de falar que logo após o São João, estamos gravando mais um clipe, e lançando um CD para a galera achonar, muita coisa boa. Fala aí CD rapaz, eu estive na gravação do seu DVD, que DVD é incrível, porque não assisti, eu assisti o DVD de nenhum, que está muito top, viu? Está lá no meu canal do YouTube, nenhum oficial, DVD é a origem, gravado na minha cidade, Cachoeira, quero mandar um abraço para todos os cachoeiranos, obrigado mesmo. Música 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 Música